E como é interior, a gente tem uma paelha, uma paeja, caipira. Paelha caipira é uma releitura do prato espanhol com o ingrediente local aqui da nossa terra. Os espanhóis vão ficar bravos comigo em chamar isso de uma paelha caipira, mas na verdade é uma brincadeira que a gente faz. A gente usa os ingredientes da terra aqui da nossa região para criar um arroz bem saboroso. Então a gente chama de paelha caipira. A paelha que eu sei, assim, tem várias histórias. A que mais me fascina, assim, é que antigamente, quando os mouros invadiram a Espanha, eles trabalhavam, tinham os camponeses que trabalhavam como serventes, como garçons, como cozinheiros, nos grandes festivais que tinham dos banquetes. e sobrava uma variedade enorme de carnes. E para dividir aquilo de forma uniforme, eles cozinhavam no arroz. Então ia coelho, carne de cordeiro, carne de caça. E para render, eles cozinhavam no arroz e dividiam. Então, para mim, essa é a melhor versão. O método é mais ou menos o mesmo, o que vai mudar são os ingredientes. Então, como a nossa culinária brasileira é formada por influência de várias outras culinárias de outros países, eu acho que nada mais justo do que a gente chamar de paella caipira também. No lugar dos mariscos, dos camarões, a gente tem ingredientes mais da terra. Aqui, por exemplo, tem costelinha, tem um milho, tem um ovo cozido, tem linguiçinha. E o chefe faz essa mistura. Vamos lá, a gente trabalha com cebola, pimentão verde, alho, costelinha, coxinha de frango, linguiça fresca, linguiça calabresa, arroz, ovo cozido, cheiro verde e azeite. Agora, a panela chama atenção. É, a panela é grande. Tacho? É uma paileira, quase uma paileira. O importante é o formato dela ser plano, assim. Ativa as pessoas, as pessoas vêm ver, querem participar, querem mexer, perguntam. Isso é muito bacana. Maravilhosa e linda, né? E super saborosa. Ele raspa o tacho ali, aí o arroz suga o sabor de tudo aquilo e você sente. Nossa! É um prato muito rico, né? Leva todos os sabores, todas as carnes. Então, só agrega sabor. Nada mais é do que o grande refogado para o arroz. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti